É isso aí rapaziada, é o Emerson Brasso com mais uma entrega no violão aqui E esse violão aqui, fala aí de quem é o violão O violão aí é do Luiz Bento, parceiro nosso Grande compositor, né? Grande compositor, parceiro nosso nos sambas aí E fez aí comedinha ontem Ontem à noite Ontem à noite já chegou, né? Ontem à noite o violão já tá aqui, ó Vamos abrir aí pra ver se tá tudo certinho, né? E aí, né? A entrega tem que ser, pá, né? Perfeita, né? Deixa eu pôr aqui em cima aqui Quem não conhece o Luiz é o primo do Patulino É, meu primo, grande violonista Toca bandolinho, caralho É, é isso aí Entendeu? Olha que bonitão Vamos ver, vai lá Violão de sete cordas Violão de sete cordas Aí, ó Zero bala, hein, Padre Ninguém? Mostra essa captação aqui, mano Essa captação é quadribande que fala, né? Captação quadribande, né? Quadribande Com afinador digital já, embutido Regulagem de volume Entendeu, ó Violão de sete cordas, bonitão Esse aqui, o violão Se não me engano, deixa eu ver o modelo aqui, Padre Ninguém Deixa eu ver se tá aqui o modelo aqui atrás Que é o modelo aqui atrás, ó NF NF-7, né? Não, NF-0721 Isso aí NF, que é o sete cordas, né? Zero-7-21 Um detalhe pra você aí Violãozão de sete cordas, bonitão Tá desafinado ainda Tá desafinado ainda Pegar o detalhinho aqui, né, Codinho? Boa Ó, acabamento perfeito E aqui é o seguinte Vira a entrada dele, ó Duas entradas também Entrada balanceada E a entrada P10 Aí pra rapaziada tá aí, ó Violão zero bala Vai cantar bonito, hein? É, sabadão já começa Sabadão E aqui já vai cantar lá Na eliminatória, né, Padre Ninguém? Isso, Dragões da Real O nosso samba lá Quem quiser assistir O acompanhar o vídeo do samba também Entra lá no YouTube Lá, coloca A samba Dragões 2013 Emerson Brasa Que vai assistir o videoclipe Do nosso samba lá Que começa agora Dia sete As eliminatórias da Dragões Certo, Brasa Sabadão, é isso mesmo, hein? É isso mesmo, mano Violão da Marquês Bonito pra caramba Quem quiser comprar esse violão Pode ser parcelado lá No meu site lá É, qual que é o seu site mesmo, Brasa? www.emersonbrasamusic.com.br É isso mesmo Se falar o nome do Patorino lá Vai ter duas costilas grátis Opa, tamo junto Valeu, valeu Opa